Música Olá, bom dia! O Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, ladrão é detido por populares após roubar celular de mulher no centro. Casal que abastecia biqueiras é preso com mais de 6 quilos de drogas. Dona de casa tem bolsa roubada com mais de 2 mil reais em franca. Em Batatais, tudo tranquilo. A polícia militar registrou apenas ocorrências sem gravidade. Você confere ainda o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Um homem de 32 anos foi detido por moradores e por trabalhadores na região da Baixada, no centro de Ribeirão Preto, após roubar uma mulher. O crime ocorreu na noite de ontem. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem tinha roubado o celular da vítima, que passava pela avenida Francisco Junqueira. Ele tentou fugir, mas quando estava na avenida Fábio Barreto, foi agarrado por populares e teria sido agredido com um pedaço de madeira nas pernas. Ederson Aparecido Fernandes, que já tem passagem por roubo, foi levado para a central de flagrantes pela polícia militar e deve ser preso por tentativa de roubo. Após um mês de investigações, a Polícia Civil prendeu um casal e apreendeu grande quantidade de drogas ontem em Franca. Um homem de 33 anos e uma mulher de 44 anos foram detidos após várias denúncias no bairro Leporace. Segundo os investigadores, eles são apontados como responsáveis por abastecer os pontos de venda de drogas, as chamadas biqueiras, em várias regiões do bairro. No quarto do casal foram encontrados aproximadamente 6 quilos de maconha, cocaína, crack e uma balança escondida em uma mala. O casal foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas e levado à cadeia, ficando à disposição da justiça. A falta de atenção de uma dona de casa de 48 anos, moradora no Jardim São Luís em Franca, possibilitou a ação de um bandido em pleno terminal de ônibus Ayrton Senna. Em depoimento na delegacia, a vítima contou que estava aguardando o coletivo quando um homem moreno passou e levou sua pochete com documentos e R$ 2.400,00 em dinheiro, fugindo em seguida. Por ser domingo à noite, o local estava deserto, segundo ela, e não houve testemunhas do crime. A mulher procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. A seguir, tem o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Ninguém acertou as dezenas daqui na concurso 4.708 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1.800.000. Os números sorteados foram R$ 18,00, R$ 40,00, R$ 41,00, R$ 44,00 e R$ 77,00. A lotomania concurso 1.878 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 2.600.000. As dezenas sorteadas foram... 0209, 11, 14, 15, 25, 29, 47, 51, 57, 58, 69, 70, 78, 82, 84, 86, 88, 91 e 99. A time mania concurso 1.197 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 10.000.000. As dezenas sorteadas foram... 09, 19, 26, 29, 33, 34 e 58. Time do coração é o Atlético. A dupla cena concurso 1.805 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 300.000. Confira as dezenas sorteadas no primeiro sorteio. 01, 23, 25, 31, 36 e 44. No segundo sorteio, os números foram... 01, 05, 13, 23, 35 e 49. Dia de sorte, concurso 16, teve uma aposta ganhadora de mais de R$ 3.300.000. As dezenas sorteadas foram... 01, 02, 07, 12, 16, 20 e 25. O mês da sorte é outubro. O Fique Sabendo termina aqui. Luciano Dami vem aí no Educadora Entrevista. Amanhã volto com outras informações. Uma boa tarde para você e até lá.